Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha Jogando com o Japão Hearts of Iron 4, começando aqui pra vocês, tô ao vivo Na plataforma roxa, isso aqui tá sendo gravado ao vivo, se você não me acompanha lá, o link tá na descrição Me acompanha lá, faço lives nas quartas, sábados e domingos Quartas e sábados a partir das 19h, domingos a partir das 16h, galera Galera, é o seguinte, nós estamos em guerra aqui e tem alguns pontos aqui que eu quero reforçar Aqui a gente já tá forçando aqui pra virar esses caras daqui, isso aqui tá ótimo Eu tava dando uma olhada, galera, a gente tá tentando furar isso aqui, né, até pra conseguir essa passagem de trilho aqui Pra conseguir passar suprimento, só que esses caras aqui tão dando reforço, tá vendo? Então, uma das coisas que eu quero fazer é tentar parar esse reforço aqui, isso que vai ser importante Esse cara que tá forçando ali, ele pode vir pra cá, por favor, você pode vir pra cá, por favor E esse cara, a mesma coisa pra cá Outra coisa que eu tava olhando, galera, nós temos uma quantidade decente de equipamento, né Deu pra juntar uma quantidade decente de equipamento aqui, então, nosso plano ali, no início, até que ele funcionou bem E eu tava dando uma olhada, eu tenho muitas unidades aqui, dessa Ro-Rei-Chin-Dan, tá vendo? E tem as 15 Wich com suporte que eu tinha criado Felizmente, né, uma coisa que eu acabava não me lembrando As 15 Wich com suporte, elas estão completas, né Eu tenho o equipamento e elas estão completas aqui Então isso aqui me deixou bem feliz, pra ser bem sincero E agora, galera, o que eu quero fazer é justamente editar esses caras aqui Porque eles já são 24 Wich, eu quero editar eles pra serem 24 W com suporte, tá? Aqui vai ser uma unidade um pouco mais especializada minha, tá bom? Vou até colocar elas estrelinhas aqui, tá? Eventualmente a gente vai adicionando coisas aqui Vou até ver se a gente consegue fazer isso já Como é que eu estou de artilharia? Eu estou bem de artilharia Vamos adicionar a artilharia de suporte aqui Eu chegaria aqui nesse lugar, vai ser necessário Seria interessante também a gente ter companhia de logística E seria interessante... Agora, as duas coisas são importantes, né? Companhia de manutenção e hospital de campo são interessantes Talvez companhia de manutenção seja um pouquinho melhor Porque tá faltando equipamento pra gente ao invés de manpower Dando uma olhada aqui, caminhões Eu consigo mudar isso aqui sem ter grandes problemas? Consigo Equipamento de suporte eu consigo? Consigo também Eu não tenho muito no depósito, mas sobra alguma coisa ainda, certo? Então eu vou mudar isso aqui, tá? Então esse exército aqui, por exemplo Ele vai ser um exército extremamente poderoso, tá vendo? E a gente tá bem nessa passagem aqui Outra coisa que eu quero fazer é clicar em cada uma dessas unidades Ver se eles têm alguma coisa de fato pra evoluir ou não Esse cara aqui eu não quero evoluir ou nada Esse cara aqui é representante naval definitivamente não Esse já foi Você tem alguma coisa aqui também não? Então aqui adoraria pegar o Mago da Logística Mas se ele não pegar tá tudo bem Então perfeito, né galera? Vou soltar aqui um pouquinho e a gente vai Eu só quis parar esse cara aqui, né? Lembrando de novo Só queria realmente parar ele aqui É importante a gente parar Deixar ele se movimentar Perfeito Chegou mais um ali pra parar a movimentação Importante, na verdade, a gente empurrar essa parte aqui Tá vendo, galera? Essa parte aqui é a parte importante de empurrar Você pegou o Mago da Logística Yes! Maravilhoso, galera É melhor do que especialista em infantaria pra mim, tá? Por quê? Porque isso aqui vai evitar um monte de perda de equipamento Isso aqui é maravilhoso, galera Muito bom mesmo, tá? Mago da Logística aqui pra gente é excelente Melhor impossível A gente tá quase empurrando isso aqui Eu tô empurrando ali Eu não posso deixar isso aqui acabar Eu posso deixar esse reforço aqui acabar Eu só preciso de fato Empurra aqui, por favor Realmente importante Infelizmente eles conseguiram correr Infelizmente eles conseguiram correr Mas tudo bem, né? Muitas unidades ali, perfeito Isso aqui, o que vai ocasionar, galera? Vai ocasionar que a gente agora tem suprimento nessa região, né? Eu tenho que continuar dando uma olhada nessas passagens aqui Esse amarelo Essa linha amarela a gente tem que dar uma ajustada nela Vou ajustar ela um pouco mais pra baixo Tá Minha linha azul Vou ajustar ela até aqui também Descer ela um pouquinho E a linha branca, galera Ela é uma linha que infelizmente ela vai ter que ficar um pouco mais pra cá mesmo Ela é minha unidade mais especializada Caramba, eu deveria trocar ela, na verdade Com essa amarela Vamos tentar trocar aqui, galera Isso aqui que eu vou fazer agora é bem, bem perigoso Tudo bem Acho que a gente está habilitado a fazer isso aqui E a linha branca eu vou descer ela pra cá e pra cá Por quê? Porque agora eu vou ter mais poder de empurrar neste meio aqui Onde a linha branca tá Deixa esses caras virem pra cá O amarelo ele não tá empurrando, beleza Eu só preciso trocar de lugar E eu preciso também tomar cuidado pra não perder o trilho aqui Onde eu já estou perdendo Tomar cuidado pra não perder o trilho onde eu já estou perdendo Basicamente isso O problema é de abandonar navio aqui, né? Por favor, venha pra cá Tá bom Eles ainda não estão exatamente me atacando ali Resolvidados aqui Tá bom Acho que ele já vai dar uma segurada ali Perfeito Pegamos logístico, pegamos engenheiros nível 2 Isso é maravilhoso Hospital de campanha agora não seria ruim Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Na verdade tem Ela tá meio à frente do tempo, né? Uma na frente do tempo é muita coisa Vou pegar o hospital de campanha mesmo E aqui, galera Deixa eu ver aqui Isso aqui dá pra pegar Uma na frente do tempo Aqui dá pra pegar Tá bom Então vamos pegar aqui mais indústrias concentradas Pra gente conseguir industrializar mais Que tá pouco, né? Agora, de fato Abriu ali Um buraco, né? A gente tá avançando muito rapidamente Na China agora Muito rapidamente Deixa assim Tá tranquilo Você, por favor Pega isso aqui Não quero deixar esse espaço aqui E agora a China Ela não tem muito o que fazer aqui mesmo É realmente se entregar A gente tá faltando bastante aço Deixa eu ver como é que tá aqui As nossas construções Nossa produção, perdão Eu posso, sim Comprar um pouquinho mais de aço Dá pra comprar pelo menos Mais um aço de alguém A gente tá comprando nos Estados Unidos, né? Pra mais um aqui Perfeito, ok? Você, eu já tô comprando tudo que eu posso? Na verdade, não Compra tudo que eu posso aqui de vocês E de você devolve tudo Pronto, agora sim Melhor comprar do nosso Puppet Que a gente vai pagar bem mais barato por eles Certo? Certo, né? Como é que tá aqui? A gente tá edificando A gente fica mais que tá pouco Mas é melhor consertar ali O que a gente tem que consertar E aqui a gente tá com o Estado Nacional de Defesa Que vai pra mobilização total, né? Tranquilo também Aqui eu literalmente só quero deixar Algumas unidades aqui em cima Pra nos proteger Pra não deixar esses caras avançarem por aqui Isso aqui já tá ótimo E o restante eles podem avançar de fato Amarelo, ele nem precisa avançar lá No Estado Nacional de Defesa Eu nem me lembro o que a gente queria pegar aqui mais, galera Deixa eu até olhar aqui um segundo Galera, eu vou pegar isso aqui Que dá população recrutável Nem que a gente precisa não Mas fazendo nada Vamos clicar lá e vamos ver o que que dá Outra coisa que eu queria ver Aqui na nossa agência Como é que tá? Isso aqui tá em andamento Ainda falta um quanto tempo? 81 dias Uau! Vai faltar muito tempo Vai terminar a guerra Aquilo ali não vai ter terminado Pegamos rádios Portáteis Maravilhoso Eu posso pegar Encriptação Outras coisas aqui Seriam maravilhosas Eu vou começar a pegar Defesa passiva Pra ser muito sincero E vale a pena começar a pegar Defesa passiva aqui Perfeito Tem bastante fábrica ali sobrando Nós estamos empurrando aqui Que é uma beleza, né galera? Pra ser muito sincero A gente tá empurrando muito Pesado aqui agora Como é que tá a nossa produção Com os nossos montanhistas Tá indo Tá, o senhor Leone, mano Tudo bem, meu querido? Os caras tão atacando até ali Eu vou fazer uma outra linha De ataque Nessa direção, tá? É importante Pra travar eles ali Perfeito E eu acho que isso tá sossegado Deixa eu também Só fazer um pequeno ajuste aqui O ajuste aqui É importante Perfeito Lembrando que esse exército aqui É o meu exército mais forte, né galera? Agora, assim Onde você olha A gente tá ganhando, né? E não é que a gente tá ganhando A gente tá ganhando por muito Nós podemos dar deployment Nos nossos exércitos montanhistas Interessante Vamos fazer deployment deles, sim Eu consigo dar deployment aqui, né? Tranquilo Deixa eu dar deployment nesses caras Consigo alocar mais? Imagino eu que não Deixa eu fazer eles aqui Eles pra cá Vamos colocar Cara Vamos ver alguém Que tem muito ataque, talvez Minhaja samurai Defesa, logística Deixa eu ver se a gente acha Alguém aqui, galera Um segundo Aí, definitivamente você Definitivamente você Deixa eu colocar, inclusive Você sendo um exército verdinho aqui Maravilhoso, ok? Só pra simplificar Só pra dizer que é montanha, né? E vocês Eu quero Quero exatamente Alocar vocês Nessa região E vocês vão atacar Cursando pra essa região aqui Perfeito? Perfeito, né? Então pode vir Deixa eu ver se esses caras Estão equipados Estão devidamente equipados Mas tá bom Já tá com 12 wish ali E tudo mais Estou treinando mais alguns ali Não sei exatamente Se eu quero treinar eles Se tá faltando equipamento Por enquanto não Ok Pode dar uma segurada Eu tenho que clima De dar deploy antes de treinar Cara, nesse caso aqui Não foi tão ruim Porque eu vou poder treinar eles Em guerra mesmo, sabe? Nesse caso aqui Não vai ser tão ruim Porque eu vou conseguir Treinar eles em guerra mesmo Vou parar esses caras aqui Passa aí Isso, isso Vamos que a gente Pega mais um porto aqui Isso aqui vai ser maravilhoso Ok? Importante a gente Destruir isso aqui Destruir essas unidades aqui De uma vez por todas Porque daí a gente já ganha Um espaço aqui nesse lugar Perfeito Os caras tão chegando ali Tá sossegado Você já pode começar Atacando, inclusive E esse cara que ganhou Especialista em cavalaria Ou motorizado Cara, tanto faz Eu vou colocar ele Como motorizado Vai que eventualmente A gente quer utilizar Mais soldados motorizados E tudo mais Não é a minha intenção Não é a minha intenção Mas pode vir a ser Vou diminuir isso aqui Pode vir a ir pra cá Não posso esticar demais Essa linha amarela Senão eles começam A não conseguir segurar Essa parte aqui em cima É importante a gente Ter isso em mente Edificação Edifica mais Que tá pouco Bom demais Vamos pegar mais coisa aqui E nossas Eu vou edificar aqui Realmente nem sei Hello there Mais umas fábricas Não tá fazendo nada Seja bem-vindo Jean Obrigado pelo follow Meu querido Virei pro Lola Anastasia Romanov Cara, eu acho Que eu fiz uma campanha Com ela Eu acho que eu fiz Uma campanha de Anastasia Romanov Fez a passiva Beleza Vamos pegar mais Fez a passiva Ok, maravilhoso Ok Eu consigo já Ainda não Uai Por que Uai Por que isso aqui Não tá indo Zulando, pô Por que não tá Criptografando Ah, fala sério Esqueci de clicar Eu esqueci de clicar Eu esqueci de clicar Tá bom A gente tá fechando o cerco Aqui nesses caras Definitivamente estamos cercando Estamos fechando Perdão Vocês forcem aqui Isso aqui é um centro importante De supply Dá uma mão ali Vem pra cá E dá uma mão aqui também Não sei se possível Ataca ali Vamos tentar ganhar Esse supply aqui Isso aqui é um centro De supply A gente pegar isso aqui A gente vai cortar bastante O suprimento desses caras Então vale a pena Dar uma brigada ali sim Outra coisa que eu quero fazer Eu acabei de ver O que que tá acontecendo Vamos esticar Bastante essa linha aqui A linha não está Nem um pouco esticada Da maneira que eu gostaria Tem que ir ajustando as linhas Galera Tem muita gente Que gosta de usar O marechal Pra fazer isso Eu definitivamente não gosto Desbloquear isso aqui Mais uma doutrina Perfeito Tá sossegado Você quer entrar na guerra Não vai entrar não A gente ganhou o supply Ganhou Perfeito Então tomamos essa linha De suprimento deles aqui O mais importante Não é nem que a gente Tá usando ele agora O mais importante É que eles não estão usando ele agora Então isso ajuda demais Aqui no nosso avanço Nós estamos bem de manpower Estamos bem de equipamento Tá tranquilo né Agora basicamente Vai ser passar o carro mesmo E por algum motivo Ah isso aqui é a China Por um segundo Eu pensei que era a União Soviética Um desses caras Já deveria ter vindo pra cá Tá O outro pode ir pra cá E pra cá Vamos já fazer Dessa maneira A única coisa que eu posso fazer É encurtar um pouquinho Isso aqui E abrir pra cá E daí eu consigo importar Isso aqui E abrir pra cá Uma das coisas também Que seria interessante fazer É justamente Deletar essa linha de ataque Dos branquinhos aqui Exército branco Perfeito Eu vou fazer essa linha de ataque Vai fazer isso Branco Você vai atacar Nessa direção Daí fica uma linha mais Aqui no meio Certo Vai penetrar um pouquinho mais Com o exército branco ali Vai abrir mais front Vai abrir mais front Só que Dado que eles não estão tendo Equipamento suficiente Pra dar uma segurada ali Eu acho que é uma boa ideia Galera tentando me entregar Coisas aqui Eu não quero Eu gosto de usar o Marechal Porque as skills Contam muito na batalha Mas Desse jeito que tá aqui As skills As habilidades deles Ainda tão contando A gente não desativou As habilidades dele Eu não gosto de usar o Marechal Porque geralmente Eles abrem buracos Eles abrem buracos Nos front Assim eu tenho mais controle Dos front O Marechal é bom Que deixa mais automatizado O que que tá rolando Tá bom Agora é uma questão De tempo aqui mesmo Realmente Vem mais tranquilo agora Tomar os lugares aqui Você ao invés de fazer De forçar dessa forma Você poderia vir pra cá Faz essa travessia aqui Pega o outro cara Dá uma travada nesse cara aqui Enquanto o outro Tá atravessando É uma travessia de rio Gigantesca Não precisa Brigar com ela É melhor atravessar E depois Dali a gente ataca No outro canto Faz todo sentido Da minha cabeça Pelo menos Ah guys Consegue Não é pra ser tão difícil assim Tá bom Consegue chegar aqui Certo Ufa Realmente Hello there Seja bem-vindo Castiel Obrigado pelo follow Meu querido Tá bom Esse exército aqui Provavelmente ele já tá sendo treinado Tá vendo Por isso que eu disse Tá bom É ruim Não esperar treinar Cara Com certeza é né É melhor esperar treinar Mas não é tão ruim assim Pegar especialista em infantaria Aqui que vale a pena Esse cara que pegou Alguma coisa também Boa 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 Pegar especialista em infantaria Também Maravilhoso Não tem magra logística Mas tem especialista em infantaria Isso aqui já conta demais Aqui a gente tá de suprimento Tá tranquilo né Nosso poderio militar aqui Definitivamente tá conseguindo Segurar o que a gente precisa segurar Companhia de manutenção nível 2 Muito lindo Muito maravilhinho Eu posso pegar tanto o recall Quanto o polícia militar As duas coisas fazem sentido aqui pra mim Vamos com o recall primeiro Tá Esse exército aqui eu não quero Thank you Pode ficar Vontade aí É seu Por enquanto esses caras aqui O fato deles estarem aqui em cima É a quantidade de exército Que a China colocou aqui Simplesmente pra fazer front Com esses outros caras Então esse exército amarelo aqui O principal motivo De ele estar aqui em cima É esse Enquanto isso O meu outro exército Ele tá conseguindo Avançar e perfurar Aqui no meio A gente tá indo bem Por enquanto Vou pegar isso aqui Na frente do tempo Mesmo Não tem problema não E beleza Como é que tá você Para capitular Vamos até olhar isso aqui Para de usões oficiais Ah não Não, não, não Deixa isso pra lá Eu quero Quanto tempo pra capitular Isso Como é que tá O início tá 56% Pra capitulação O país controla 51% Dos pontos de vitória E capitulará Quando tiver 14% ou menos Ou seja, né A China demora demais Pra capitular, galera Mas assim Insanamente, tá Vamos ativar isso aqui de novo O problema é que os Estados Unidos Ele ganha suporte de guerra, né Muito Muito suporte de guerra E aí, a gente ativa ou não, galera? Vou deixar vocês escolherem dessa vez Eu também acho que as Skills Marechal Estão contando mesmo Você não atacando com ele Não, você não precisa fazer uma linha com ele As Skills Marechal contam As Skills Marechal contam Não é porque eu não fiz a linha com ele Que deixa de contar Não é assim que funciona no jogo Vamos modificar de novo Essa linha aqui Mais um pouquinho E vamos encurtar um pouquinho Essa aqui Essa aqui é uma linha um pouquinho mais esticada Mas por enquanto tá tranquilo E a linha branca, galera A gente vai ter que trazê-la um pouquinho Pra baixo E a azul até aqui Perfeito Porque vai ter que ser um ajuste Que a gente vai ter que vir fazendo Porque querendo ou não, né Quem tá avançando aqui de verdade É a linha verde A linha roxa E a linha branca, né A linha azul E a linha amarela Elas basicamente estão segurando Unidades aqui em cima Se não tiver a linha do Marechal Ele upa do mesmo assim Cara, upa Eventualmente upa Esse aqui ele não tá evoluindo Porque ele já tá a um nível altíssimo Só que olha aqui, ó Tá vendo? E olha a quantidade de coisas Que a gente já pegou É só É só reparar aqui na Na quantidade de experiência que ele tem Nas táticas que ele vai pegando e tal Inclusive eu poderia escolher Algumas táticas favorecidas Coisas desse tipo aqui Isso aqui é uma coisa que Eu confesso Que eu não Acabei não entrando muito a fundo ainda Eu deveria entrar um pouquinho mais a fundo Sobre isso aqui Porque isso aqui é uma parada Que dá muita vantagem Pra quem tá Tá microgerenciando aquilo ali De verdade Aquilo ali deveria ser uma coisa Que eu deveria entrar Em mais detalhes Você Cara, você consegue atacar aqui? Acho que seria uma boa atacar aqui Seria uma boa atacar aqui Esse lugar aqui é o lugar de ganhar Nossa, olha a quantidade de ataque Que minha divisão tem Uau Vamos lá Opa Olha aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é um problema Isso aqui é um problema Agora não é mais problema Mas aquilo ali é o tipo de coisa Que você tem que ficar de olho, né? Aquilo ali acontece o tempo inteiro E aquilo ali pode causar Enormes problemas pra gente O que você pegou? Cavalaria ou armas combinadas? Que armas combinadas dá? As pilhas de exército Ataque de unidades motorizadas e tal Nossa, eu nem um dos dois Pra falar a verdade Bom, vamos pegar armas combinadas, né? Armas combinadas aí Porque o que você pegou? Vamos pegar E você, eu não quero pegar Hum Na verdade Esse improviso aqui é muito bom Porque 10% a mais De movimento terrestre É insano, tá? Isso aqui eu Eu considero pegar assim, né? Aquilo ali é maravilhinho pegar Ok Eventualmente, quando possível Nós queremos trocar Essas unidades aqui, ó Unidades aqui pra unidade De 24 itens Será que dá? Falta Equipamento de suporte Tá bom Falta um pouquinho De equipamento de suporte Inclusive, talvez A gente deveria aumentar Nossa produção de equipamento de suporte Talvez, né galera? Dá uma olhada aqui Aqui tá Colocar mais 5 fábricas Aqui em equipamento de suporte Nunca é ruim E talvez nós pudéssemos também Importar um pouquinho De alumínio de alguém, né? Será que vale a pena? Vamos importar alumínio aqui Dos states Pelo menos 8 alumínios, vai? Pelo menos 8 Eu acho que já Já favorece aqui O nosso equipamento de suporte Exato A gente vai produzir mais Equipamento de suporte diário, né? Isso ajuda a gente pra caramba Defesa passiva Vamos colocar mais Defesa passiva Vamos ver aqui como é que tá Quase lá, né? Como é que tá a operação Tá em andamento ainda Faltam 5 dias Maravilhoso Galera, olha só Vou até colocar aqui Em repetir automaticamente Olha só essa parada aqui, ó 2 dias Vocês lembram que Ela só captularia com 14%? Sério? 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 Porra, meu What the fuck? Agora ela captula quando 27 ou menos, tá vendo? Então aquilo ali é muito bom fazer Quando você tá tentando Captular uma nação Porque se a gente aqui Agora se escondeu Vai ficar 45 dias fora É uma porcaria Mas tudo bem, né? Poderia ser pior Vamos continuar aqui Só mantendo a nossa Rede de espionagem Peraí Peraí, peraí, peraí Vamos voltar aqui Vamos Colaboração Tá preparando O outro foi embora A gente coloca A missão Perfeito Só vai, né? Acho É, não Tá funcionando Perfeito Ufa Nossa, 29 fábricas? What? Sério? Eles zoaram muito Esse negócio agora Lembra o que eu falei, galera? Lembra o que eu falei? Tem que ficar de olho Na porcaria das linhas Ai, ai Tá bom Bem que eu falei Que tinha que ficar de olho Na porcaria das linhas, né? Agora vocês entendem o porquê Tá, deixa eu reorganizar Essas linhas aqui, então Eu imaginava Que isso ia acontecer De fato Era esperado Que isso fosse acontecer Só que Onde aconteceu aqui Foi bem ruim Enfim Feliz olho disso Esse cara que tá subindo Na real seria melhor Você vir pra cá E atacar nessa direção Posso deixar esses caras Virarem formigas ali não Porque senão vai Me dar um trabalho infinito Tudo por quê? Porque o AK Se distraiu um pouquinho E já deu no que deu Eu poderia estar atacando Com essa divisão amarela? Cara Até poderia Pra falar a verdade Eu poderia Pra começar a empurrar Tudo de uma vez Eu não acho que A China consiga Se segurar mais não Quer saber? Vamos testar, galera Vamos ver como é que vai ser aqui Vamos ver se eles seguram O problema disso aqui Que vai consumir um pouquinho A mais de equipamento Que eu gostaria Mas pode ser que a gente segure Pode ser que a gente Dê uma segura Ah, esse lugar aqui É problemático Lugar aqui é problemático Esse lugar aqui É muito problemático Tá bom Deixa aí Vamos ver o que vai dar Cara, tem exército branco Aqui em cima Até agora O que esse cara tá fazendo Lá em cima? A linha dele tá aqui embaixo Faz nem sentido Ele tá lá em cima Se tivesse general ali Isso não teria acontecido Não teria? Se tivesse general Teria acontecido pior O Marechal Ele faz muito mais cagada Do que isso Mas tipo Muito mais cagada Experiência própria, galera Fica tranquilo Vou fazer isso aqui pra cá Perfeito Preciso que esses lugares Quebrem de uma vez por todas Defesa passiva Vou dar uma segurada agora Preciso que isso aqui Acabe também Por favor Let's go Bom, guys Tem uma unidade a menos Perfeito E agora se realoquem Por favor, né Porque provavelmente A gente tem front aqui Que tá sem unidades Tranquilo Esses caras aqui Daqui a pouco Eu vou começar a ativar Ataque mais poderoso Que pra eles Eles tem um bônus De movimentação Nesse lugar e tal Aqui é tudo montanha E etc Não treinei eles à toa Tudo premeditado E falando em premeditado Eles estão quase, né Tudo a deploy Neles também Vocês Têm certeza que tem alguém Querendo me matar já Deploy em outras unidades Não treinadas completamente Muito bom E por enquanto é isso Bom Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a linha de suprimento Tranquilo A gente precisa pegar Esse ponto aqui Esse ponto aqui É um ponto importante de suprimento Uma das coisas que daria pra fazer Seria justamente Tentar avançar mais a fundo aqui Porque esse lugar aqui Não vai ser exatamente Simples de pegar Aqui é um ponto Que tá sendo complicante pra gente Deixa eu ver se tem mais algum Não que eu veja agora O restante que a gente Deveria capturar Capturar A gente já capturou Essa é a grande verdade Não sei se possível Tentar avançar Aqui tá esse ataque aqui Um ataque maravilhoso Mas é um ataque suficiente Pra vencer Os caras já tão Já tão meio sem equipamento Tá vendo galera Eles já tão meio sem equipamento Então isso aqui já começa A complicar a vida deles Lembrando que esse exército Aqui é um exército Assim até forte Mas o exército branco É um exército muito Muito Insanamente forte É um exército que ele consegue Passar o carro ali no geral Tirando esse cara aqui Batendo e retirado Falo que é um exército Que consegue passar o carro A gente olha ali O cara tá batendo e retirado What the fuck Bom Eu vou encerrar galera Eu vou encerrar esse episódio Tá No próximo episódio A gente continua Com a nossa maravilhosa campanha Tá bom Mais pra vocês Com vocês comigo Aquele abraço do ar Que até mais Tchau tchau